Deus é rei 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 Onde a paz e o Senhor de toda a terra. E assim proclama o céu de Sua justiça. Todas as mãos podem receber a Sua glória. Deus é Rei, é o Altíssimo. Muito acima do Universo. Porque Vós sois o Altíssimo Senhor. Muito acima do Universo que me haste. E de muitos superançosos deuses. E de muitos superais todos os Teus Reis. Deus é Rei, é o Altíssimo. Muito acima do Universo. Deus é Rei, é o Altíssimo. Muito acima do Universo.